Olá, sejam bem-vindos ao NOS. Gosta de arte? Então o programa de hoje é feito especialmente a pensar em si. A arte existe desde que há indícios de ser humano na Terra. Assim, é normal que ao longo do tempo tenha sido vista como um espelho do nosso mundo, dos nossos pensamentos, das nossas crenças. Num contexto multicultural como aquele em que o nosso país vive, é normal que a arte absorva características de vários povos. E isso torna-a mais rica. Se quer saber mais sobre arte intercultural, acompanhe-nos num roteiro pelo que de melhor arte tem. Junte-se a nós. Rosemary Stetter é brasileira, vive e trabalha em Lisboa na Colorida Galeria de Arte. Hoje é a nossa convidada. Olá, Rosemary. Olá, muito obrigada pelo convite. Obrigada a nós por ter aceito. Fico muito contente por vir colorir aqui o nosso programa. Sim, obrigada. A Colorida Galeria de Arte é uma espécie de caldeirão multicultural. Ela nasce mesmo com o propósito de juntar artistas de todos os géneros, de todos os cantinhos do mundo. Exatamente. A ideia não começou com essa dimensão. Quando imaginamos o projeto, tínhamos com alguns brasileiros e alguns europeus e ser uma ponte para os artistas da América Latina em geral. E a coisa foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. E hoje, né, a gente pode até dizer que somos literalmente do mundo todo. Nós já tivemos artistas da Austrália, da África, da Índia. Isso. E agora, no mês de maio, vamos ter uma artista que é de um lugar que se chama Harotonga. Harotonga. É uma ilha, uma pequena ilha no Pacífico. Sim. Pertence às Ilhas Kuk, que pertence à Nova Zelândia. Então, imagina, quase ninguém ouviu falar. E vamos ter uma artista fantástica, um projeto lindo, né? E espero que as pessoas compareçam e venham prestigiar. Mas essa é a magia da galeria de arte, não é? É, a ideia. Juntar e apresentar-nos coisas que nós estamos minimamente à espera. Sim, sim. Então, é dar oportunidade para as pessoas de conhecer trabalhos totalmente diversos daquilo que eles estão acostumados. Então, uma artista desse tipo, de uma ilha no meio do Pacífico, né? Ela mesmo não tem muita oportunidade de mostrar o trabalho dela fora daquilo que ela está acostumada, ali mesmo, na Ásia, na Oceania. Então, de repente, ela vem para a Europa e Portugal vai ser o espaço para ela dar o trabalho dela para as pessoas. De conhecer o mundo. Sim, sim. Arte é cultura, cultura é identidade. Somos assim tão diferentes, artisticamente falando, de país para país? Olha, eu acho que assim, o background do artista faz bastante diferença, né? Daquilo que ele viveu no dia a dia dele, no país de origem, né? Isso conta na hora do trabalho que ele faz. Mas os anseios, né? Aquilo que ele busca, é exatamente a mesma coisa em todo lado, né? Ele quer que as pessoas admirem o que ele faz, né? Ele tem aquela ânsia de mostrar o que ele faz e que receber críticas. Às vezes, ele não se importa nada de receber críticas, né? Das pessoas não gostarem do trabalho dele. Mas os elogios são sempre bons. É maravilhoso, imagina. A Rosemary, artista plástica, teve uma exposição que se chamava Todas as cores. É assim que se define, enquanto artista, uma artista da diversidade? Eu acho que sim. Porque o meu trabalho, especificamente, é exatamente... São pedacinhos, né? Então, eu tenho imagens fotográficas das minhas viagens. Eu adoro viajar. E utilizei essas imagens fotográficas desses todos os lugares onde estive para fazer esse trabalho, né? Então, você tem muitas cores, muitas texturas, muitos lugares, muitas pessoas. Tudo isso unido num trabalho único, né? Então, se você está olhando de longe, você tem uma ideia da imagem como um todo. É, daquilo, né? Da imagem, a grande, the big picture. E quando chega perto, consegue identificar cada uma das pequenas imagens. Cada uma é uma situação diferente, um lugar diferente. Isso quer dizer que somos todos ligados, não é? Exatamente. Fazemos todos falta com as nossas diferenças. Isso, e aí, exatamente essa ideia. Cada um dos pedacinhos somos cada um de nós. E aí, quando olha de longe, todos nós formamos uma imagem única, né? E tudo isso faz sentido. Exatamente. Já vamos continuar a falar. Estamos de volta para a nossa conversa com a artista plástica Rosemary. Rosemary, a arte diz muito do seu povo, de quem a faz. O que é que a arte portuguesa dizia de Portugal antes de vir morar para cá? Olha, eu vou-lhe ser bastante sincera. Eu conhecia muito pouco da arte portuguesa. E acho que isso também é um pouco de culpa dos portugueses. Acha que não sabemos projetar no mundo? O português não sabe se vender, não sabe passar a imagem daquilo que tem de muito bom para as pessoas. Então, fica sempre aquela coisa para nós descobrimos. Dentro de casa, não é? Exato. É muito chato. E aí, nem sempre você tem o tempo, você tem a disposição para fazer isso. No meu caso, eu estava emigrando para Portugal, então eu tinha o tempo, era o que eu estava a buscar. Mas, para a grande maioria das pessoas, isso não acontece. E essa integração, às vezes, fica por acontecer. Porque isso de se mostrar, de dar a conhecer trabalhos que aqui há, magníficos. Tem algum favorito? Tem algum artista português favorito? Olha, eu gosto muito do Júlio Pomar, mas aí é assim, um lugar comum dizer. Mas eu gosto muito dele e da Graça Moraes. Gosto, gosto muito. Por acaso, são os meus favoritos, não é? E há alguma exposição que a tenha marcado, que tenha passado pela clorida da Maria de Arte? Dos nossos artistas? Nossa, foi tanta coisa nesses quatro anos. Ai, deixa-me ver. Tivemos mais recentemente um artista japonês. Sim. Ele é de Tóquio e veio fazer a exposição e ele mesmo compareceu, não é? Você imagina, ele saiu de Tóquio e veio. E ele de uma simpatia, assim, muito, muito falante, muito animado. E foi muito curioso, porque foi... Ele chegou na quinta-feira, na véspera do terremoto. Ah, do terremoto. Do terremoto no Japão. E aí ele esteve na galeria, ele nem sabia do que tinha acontecido. Nós que o informamos e toca ligar e pegar o telefone e tentar localizar os familiares. Então, a situação dele, né, foi marcante pra mim ali naquele momento. Felizmente, a família dele estava toda bem, os amigos estavam bem, né? Mas foi uma situação que me marcou. Eu, na hora, me coloquei no lugar dele, né? Estando longe, quase que do outro lado do mundo, né? Num momento muito especial que ele estava adorando ali, estar na exposição. E uma situação, assim, muito triste acontecendo no país dele. Acho que, de tudo que eu vivi, acho que isso foi uma das coisas que eu vou lembrar pra sempre. E a arte também é emoção, portanto, faz-me sentir. A galeria tem quatro anos. A Rosemary está há quatro anos em Portugal. O crescimento da galeria já nos disse que foi, assim, muito grande. E a sua integração aqui, como é que foi? Olha, eu não tive, assim, muito problema de integração aqui. As pessoas que eu conheci me receberam sempre muitíssimo bem. O meu marido é de família portuguesa, né? Eu acho que isso também ajuda um pouco você já ser recebido como alguém do meio. Mas as pessoas que frequentam a galeria sempre me trataram muito bem como alguém da comunidade. Então, eu pessoalmente não tenho... Sim, eu sou uma cidadã do mundo. Sim, sim, sim. E hoje já me considero portuguesa. Eu tenho nacionalidade portuguesa e sou portuguesa de coração. À semelhança do que aconteceu com a tal Lívia do Pacífico, que ninguém conhecia, acha que a arte tem essa força de estabelecer pontes, de ligar culturas tão distantes? Tem, tem. E tivemos também um caso muito recente de um artista do Irão. Sim. Ele veio fazer a exposição conosco e por problemas diversos com alfândega, as obras dele não foram liberadas e a exposição não pôde acontecer. Ele estava cá, né? E, curiosamente, ele não fala inglês. E ele só fala face. Então, ele chegou lá na galeria, ninguém fala face. Então, foi uma situação um tanto difícil. Mas a coisa da mímica, da boa vontade das pessoas que estavam lá naquele momento, de o receberem para ele, era muito difícil. Ele está num ambiente onde ele era o único que não conseguia se comunicar com ninguém, em nenhuma língua, a não ser a mímica. Mas as pessoas foram muito simpáticas com ele, né? E, de repente, apareceu um cineasta que tinha feito um filme e ia fazer um lançamento aqui, que, por acaso, falava face. Foram buscar essa pessoa, né? Para ajudá-lo e tudo. Então, eu achei que, nesse caso, a arte, de alguma maneira, acabou unindo as pessoas e tentaram encontrar alguém para que ele conseguisse se sentir integrado e se fazer entender de verdade. A arte também é a união. Rosemary, muito obrigada por ter vindo a nós. Continuamos esta conversa na galeria, quem sabe? Sim, claro, claro. Esperamos lá a visita de vocês.